Fala galera, é o Martins começando mais um vídeo aí, sexta-feira nós no Fantasista batendo aquela bolinha, beleza? Vou mostrar pra vocês aí, que não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e dar o like lá pra nós. Martins FC Japão Minasam, como é o Fantasista do Futsal? Kinhobeu, Minnanimutsuita e Tomôni-masu no de,よろしくお願いします. Tôroku chute na gata Zeri, Martins FC Japão. Atu daiki, o que é o Tomodachi? Para a primeira, não é inscrito, não é inscrito no canal. Ó, naixa, naixa! Gordia! Gordia! Tomei! 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 Tomei Tomei! sewer! Tomei! Quando é o C ele vem firme, né? Tomei Saku Po newer Quando é oldo ele não tem medo, né? Chega Tomei Tomei E aí E aí Toma tá? Jóついてる Jó E aí 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 Têm que ganhar, né? Têm que ganhar, né? Têm que ganhar, né? Ele é lá quebrado, né? Banteran! Banteran! Banteram atas Eliot Os cães! angle De�� Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você já está trabalhando? Sim, sim, sim. Hoje eu estou trabalhando. Hoje eu estou trabalhando. Hoje eu estou trabalhando. Fara, fora! Fara, fora! Estão fazendo 10 minutos? Como você vai no final, eu já estiando do dia. Fara, fora! Fara, fora! Fara, fora! Fara, fora! Fara, fora! Fara, fora! Eu não vou falar nada, mas eu não vou falar nada. 10 minutos é muito difícil, né? Mas é muito frio. 7 minutos, 7 minutos. Sim, sim. Então, a gente não tem nada. Então, a gente não tem nada. Olha! É verdade. É verdade. É verdade. A espéna do que ele está parecendo. É verdade. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.